Música Falar um pouco sobre essa abordagem das diferentes formas de se relacionar com outras pessoas afetivamente. Nos últimos tempos, nós estamos observando um grande vulcão de acontecimentos no mundo jurídico que envolvem a seara homoafetiva. Há algum tempo, a doutrinadora Maria Berenice Dias já nos dizia para que nós modificássemos a determinação da nomenclatura de referência dessas duas pessoas, das pessoas de igual sexo, que se relacionavam afetivamente. Isso porque havia também a questão do preconceito envolvido na palavra homossexual. Gay, viado, lésbica, essas outras denominações genéricas. Então, já há mais de oito anos, acho, se me lembro bem, a autorização é que nós tratemos essas pessoas com um pouco mais de igualdade, chamando-as de casais homoafetivos, por uma opção sexual, diferente das do heterossexuais. Bom, acontece que nós estamos diante dessa avalanche jurídica, porque nós estamos num momento em que os valores sociais vão se modificando e nós, do direito, não fechamos os nossos olhos a essas mudanças que vão acontecendo no nosso tempo. Existia uma situação fática jurídica, chamada relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, que o direito não enxergava. Não existia uma normatização para isso. E aí, então, há algum tempo, desde a Lei Maria da Penha, nós já estamos no campo jurídico, enfatizando que existe um direito para essas pessoas e que nós deveríamos reconhecê-lo de alguma forma. A proposta dessa, a ADIM, julgada, então, no dia 5 de maio de 2011, foi tirar a venda dos olhos da sociedade para essas pessoas do mesmo sexo que se relacionam afetivamente. O resultado dessas questões propostas pelo governador do estado do Rio de Janeiro foi suscitar a dúvida ao Supremo Tribunal Federal, indagando por que razão as pessoas do mesmo sexo não podem formar uma entidade familiar? Por que razão elas não podem ter direitos reconhecidos como se casados fossem? E aí, se relacionando com uma outra pessoa como se casados fossem, é o que nós chamamos de união estável. E o STF, numa decisão pela primeira vez unânime, embora ao divergente em alguns pontos, nos diz assim, é constitucional dizer que essas pessoas vivem sobre união estável. Naquele momento, eu dizia para os meus alunos, aguardem, ele não está dizendo que pode casar. O fato é que o Jornal Nacional daquele mesmo dia sai a primeira publicação. acho que no Jornal das Onze Horas. Primeiro, o casamento gay acontece no Brasil. Primeiro, nós vamos chamar a atenção pela utilização do termo errôneo. E, segundo, fiquei me perguntando, casamento? Bom, voltei, assisti de novo, fui no YouTube ver o que tinha acontecido. Naquele momento, a reportagem certa foi corrigida só no dia seguinte, dizendo assim, acontece o primeiro contrato de união estável sacramentado no cartório por relações homoafetivas. Você vai lá no cartório e diz da sua relação com essa pessoa. Estamos vivendo juntos numa constância de relação afetiva, com comunhão plena de vida. Diz o regime de bens que você quer que vigore naquela união. Era esse o tipo de contrato que ele estava dizendo. Até que nós observamos os primeiros casais homoafetivos se dirigirem aos cartórios e entregarem a documentação para a habilitação do casamento e dizerem, então, lá, ao oficial do cartório. Case-nos. Eu fiquei como vocês. E agora? Eu penso que a oficial também ficou. Porque o que ela fez? Caso ou não caso? Negar, casar, tornar dúvida, ela remete isso, então, ao juiz. E pergunto, juiz, casa ou não casa? No Rio Grande do Sul saiu a primeira decisão, o juiz dizendo, em primeira instância, casa. Casa, sim. E essa decisão foi significativamente importante para nós pensarmos em várias questões que envolvem essa nova seara de família constituída. E aí muda todo o contexto jurídico já estatuído. E aí, nessa seara, todo mundo publicou, né? Casou, casou, casou. Nós vamos, de novo, ver acontecer em outros estados a suscitação dessa necessidade, dessa vontade de casar, do desejo de casar oficialmente. É um momento em que nós, juristas e os assistentes sociais que vão lidar diretamente com as questões relacionadas a isso, e também os psicólogos, precisamos estar atentos a esse momento da constituição do próprio ser humano enquanto ser humano. E do que nós estamos preparados na seara social para abarcar, para dar conta de institucionalizar, de cuidar, eu diria melhor assim. Então, esse é um momento em que eu não tenho respostas prontas para que eu pudesse trazer para vocês. O fato é que nós já vimos casamentos no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul está casando toda hora, Minas Gerais é um tribunal um pouco mais cauteloso, né? Então, tem esperado algumas argumentações, mas nós estamos vendo o STF fazer legislação. Eu continuo dizendo que é um momento de prestar atenção para os alunos aí do direito, de prestar muita atenção, porque isso tem tendência de cair nas próximas provas da UAB. E o mundo jurídico está em alerta para a provável revogação de um direito de família, fomentado pelo novo Estatuto das Famílias, e está, então, atento a tentar compreender que este momento é de se tratar de um ser humano, holístico mesmo. E essa é a característica de pedir auxílio multidisciplinar, e acho que esse é o momento do debate que se instala hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.